Vos aplausos para a Catarina Vieira. De manhã que medo que me achasse esfreia Acordei tremendo deitada na areia Mas lá os teus olhos disseram que não E o sol penetrou o meu coração Mas lá os teus olhos disseram que não E o sol penetrou o meu coração Vida pois uma rocha alabru E o tempo barco negro dançado na luz Vida e o braço acenando Entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia Que não voltam São loucas São loucas Eu sei o meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo ao meu redor Me diz que estás sempre comigo Eu sei o meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo ao meu redor Me diz que estás sempre comigo No vento que lançarei nos vidros No vento que lançarei nos vidros Na água que canta no fogo mortiço No calor do leito nos pepos vazios Dentro do meu peito está sempre comigo No calor do leito nos pepos vazios Dentro do meu peito está sempre comigo Ouvo Ouvo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo